Os ministérios públicos de nove estados realizaram uma operação hoje que resultou na prisão de 90 pessoas suspeitas de envolvimento com o crime organizado e com o tráfico de drogas. No total foram expedidos mais de 300 mandados judiciais. As operações se concentraram principalmente nas regiões norte e nordeste. Em Alagoas foram mais de 40 mandados de prisão contra integrantes da principal facção criminosa do estado. No Amapá foram cumpridos mandados de prisão preventiva no Instituto de Administração Penitenciária, o maior do estado. Na ação foram apreendidos celulares, uma arma, munições, além de blocos de anotações. No Amazonas, dois suspeitos de serem os autores intelectuais do massacre que terminou com 55 mortos em quatro presídios de Manaus em maio deste ano foram alvos da operação. Os agentes também apreenderam dinheiro e anotações do tráfico. Na Bahia, a ação se concentrou em seis municípios. Entre os alvos estão os traficantes de uma facção responsável por diversas mortes no estado. No Ceará, foram expedidos mais de 30 mandados de prisão contra pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. O crime, infelizmente, ele se nacionalizou com a guerra recente que houve no sul do país, na fronteira com o Paraguai. As facções criminosas se fortaleceram demais no norte e no nordeste. Mas deixaram grandes tentáculos e o coração financeiro em toda essa região do centro-sul. Portanto, não adianta mais você estar fazendo operação localizada. Aqui no Rio de Janeiro, 42 policiais militares foram alvos de buscas e apreensões. Nove PMs estão sendo investigados por receber dinheiro de criminosos para não impedir o tráfico de drogas na região de Rocha Miranda, na zona norte da cidade, além de passar informações sobre operações policiais. Os agentes foram afastados das funções, vão responder administrativamente e podem ser expulsos da corporação. Ainda no Rio de Janeiro, foram cumpridos mandados de prisão contra sete traficantes que atuavam nas comunidades em Madureira. Além de fazer essa intermediação da propina entre o traficante e o policial, ele também obtinha informações por outros policiais militares de apreensões outras de armas e de drogas e oferecia aos traficantes. Com o tráfico não pode haver nenhuma tolerância e muito, muito menos acordos que alguns governos dizem que já fizeram. Dizem as pessoas que alguns governos do passado fizeram acordos com o tráfico. A ação das autoridades dos últimos dias dá a impressão de que se atingiu a alma do crime organizado, que são as suas finanças. É preciso combater em todas as frentes esses portadores da desgraça. Combater custe o que custar, doa a quem doer.